Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, polêmica envolvendo o cantor Zé Neto. Já fiz um vídeo aqui do canal, né, aqui no nosso canal, colocando aí o que ele falou supostamente ele teria dito pra Anitta, pessoal. E o Felipe Neto resolveu entrar aí nessa treta, gente. Pois é, e tá dando o que falar. O Felipe Neto defendeu a Anitta. Pra quem não sabe, gente, o Zé Neto, ele falou o seguinte, né, tava fazendo um show lá no Mato Grosso, ele falou isso aqui, pessoal, vou colocar pra vocês verem aqui, ó. E aí, gente, né, o pessoal tá falando que esse negócio de tatuagem no Toba seria uma indireta pra Anitta. E o Felipe Neto saiu em defesa da Anitta e colocou assim, ó. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba pra mostrar que tá bem. Diz o cara que precisa atacar a colega de profissão pra ser notado. Tinha que ser Minion, né, se referindo ali ao Zé Neto, né, gente, porque o Zé Neto é do lado do Bolsonaro, né, e Anitta é ele não muito declaradamente, Felipe Neto também. E aí, pessoal, tá dando o que falar. E aí um cara lá comentou na publicação do Felipe Neto, falou, xingando ali o Felipe Neto, né, e o outro precisa ficar entrando na treta dos outros pra ser visto também, kkkk. E o Felipe Neto respondeu, verdade, irmão. Minhas 250 milhões de views por mês no YouTube vem tudo do Zé Neto. Dando a entender, né, gente, que ele é famoso sim, não precisa entrar em treta de ninguém pra ter visibilidade, como o rapaz falou ali. O negócio tá pegando fogo, hein, gente. O Zé Neto foi um dos assuntos mais comentados aí das redes sociais, né. Será que o Zé Neto tá mandando indireta por causa dos ataques que a Anitta tá fazendo ao governo? Ou por que se doeu quando a Camila Fialho, né, que é a ex-empresária da Anitta, diz que os sertanejos pagam pra tirar a música da Anitta das rádios? Tava pensando aqui e colocou o vídeo aqui do Zé Neto falando lá, né, pessoal. O que vocês acharam, hein, gente? O que o Zé Neto falou, né, em relação aí à tatuagem no Toba. Ele não citou a Anitta lá, né, no vídeo, né, não chegou a comentar. Mas muita gente tá falando que é uma indireta pra Anitta sim. Vocês gostam do Felipe Neto, gente? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí também. Quero saber. E vocês acham que o Zé Neto falou pra Anitta isso aí, gente? Deixa o like no vídeo também que eu quero saber, tá bom? Tô ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau.